Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele joinha que ajuda bastante. E bora pro vídeo de hoje! Lafayette Ronald Hubert nasceu em Tilden, no Nebraska, em 13 de março de 1911. Ele se formou em Engenharia Civil na Universidade de George Washington. Ele serviu à reserva do Corpo de Fuzileiros Navais e foi oficial da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, comandando dois navios por um curto período de tempo. Ele foi casado três vezes e teve ao todo sete filhos. Ronald Hubert foi escritor norte-americano e fundador da Igreja da Cientologia. Depois de estabelecer uma carreira como autor, mais famoso por suas histórias de ficção científica e fantasia, ele desenvolveu um sistema de autoajuda chamado Dianética, que foi publicado pela primeira vez em 1950. A Dianética era um conjunto de práticas pseudo-científicas e ele disse que ele usou essas técnicas para se curar das doenças pós-guerra. A Dianética prega que todas as doenças são causadas por memórias reprimidas que devem ter suas experiências físicas desbloqueadas e rememoradas. O objetivo da Dianética é apagar essas dores e traumas inconscientes, fazendo com que as pessoas consigam viver melhor. Ronald Hubert fundou a Cientologia em 1952 e supervisionou o crescimento da Igreja em uma organização mundial. No final da década de 60, ao início de 70, ele passou a maior parte do tempo no mar, junto com a frota de navios como o Comodoro da Sea Organization. Era um grupo de elite dos cientologistas. Mas, afinal de contas, o que seria realmente a Cientologia? A Cientologia tem a influência do hinduísmo e do budismo, mas também do campo da ciência, como as ciências humanas. Eles alegam boa influência com outras religiões e afirmam influenciá-las também. De acordo com o Hubert, a criação de tudo, do mundo, enfim, se deu por conta de Shenu, que era um deus maléfico, que ele governava as galáxias e ele estava insatisfeito com a superlotação das galáxias. Então, ele decidiu enviar uma quantidade de seres para a Terra através de naves, e esses seres chamavam tétans. As naves foram jogadas em vulcões, que foram destruídas, e os tétans foram ressurgindo como humanos. Os seguidores da Cientologia, eles acreditam na imortalidade, então eles acham que eles evoluem até chegar à iluminação. E essa evolução é fruto da purificação alcançada através da reencarnação. Para atingir o autoconhecimento e a purificação, os membros da religião passam por processos científicos, por entrevista com o que eles chamam de auditores, passam por exames de detectores de mentira para revelar aspectos de sua alma. No entanto, o avaliado só toma conhecimento desses resultados muitos anos mais tarde para verificar a sua evolução. O objetivo é formar, nas palavras deles, seres esclarecidos, que seriam pessoas superiores às outras que não conseguiram chegar. Após se tornar esclarecidos, eles poderiam ir para níveis mais avançados da igreja e se tornar um teta operante. A Cientologia compreende um corpo de conhecimento que se estende a partir de certas verdades fundamentais. Os principais entre eles são o homem é um ser espiritual imortal, sua experiência se estende muito além de uma única vida, suas capacidades são ilimitadas, mesmo que não sejam percebidas atualmente. Mas a Cientologia, assim como outras religiões, ela foi aprovada há não muito tempo, de que ela poderia fazer casamento entre seus membros, batismo, fazer doações. Só que para certas coisas dentro da Cientologia, você tem que arcar com um valor financeiro muito alto. Há inúmeras críticas sobre a Cientologia. Em primeiro lugar, muitos acusam de não possuir nada de científico, outros a criticam pela rigorosidade, outros as envolvem com ações criminosas, por exemplo, a religião é acusada de trabalho forçado, de lavagem cerebral, de punições extremas, que foi relatado em uma das igrejas que existe um local chamado Burato, onde pessoas desobedientes sofriam agressões físicas e psicológicas. Há também um local que chama Força de Projeto de Reabilitação, onde há um local de internação para membros que não cumprem com as expectativas. E lá eles são forçados a trabalho escravo, sem direito a descanso. Eles dizem também que tem um local parecido para as crianças também, que não cumprem com as expectativas, que são forçadas ao trabalho também, sem descanso. Dizem ainda que os membros da Cientologia são instruídos a não terem filhos, e se tiverem, eles sugerem o aborto. Olha isso que absurdo! Eles dizem também que se a família não seguir a Cientologia, o membro da Cientologia deve manter distância dessas outras pessoas. Então muitas pessoas acabam se distanciando totalmente das suas famílias, por não seguirem a mesma religião. Isso é o que acontece com o Tom Cruise e a Suri, que todo mundo sabe que o Tom Cruise é um membro assíduo e antigo da Cientologia. E a Suri não segue a religião, então eles não têm nenhum vínculo familiar mais. Há vários tipos de escândalos e de notícias ruins sobre a Cientologia, então eles são acusados de várias coisas, como por exemplo, ilegalidade, fraude, ações criminosas e suspeita de tráfico humano. Tanto que em alguns lugares do mundo essa religião foi proibida pelo governo. Lembra que lá no começo eu falei que as pessoas passam por auditorias antes de entrar na Cientologia? Então esses auditores ficam analisando as pessoas, e então elas colhem todo tipo de informação dessa pessoa, todos os segredos mais íntimos e obscuros das pessoas. E isso é uma maneira de segurar todos os membros dentro da Cientologia, fazendo com que elas não desistam e não saiam. E caso elas queiram sair, eles são chantageados com todos os segredos para que eles mantenham na Cientologia. Um dos casos foi o ator John Travolta, que ele foi membro da Cientologia por 22 anos, e ele não conseguia sair antes, justamente por esses segredos de estarem tão íntimos da Cientologia. Então por medo ele ficou 22 anos, mas ele acabou se libertando. São Domingo foi a primeira pessoa a entrar para a igreja em 1987. Ela tinha 20 anos. Ao tornar esse membro, ela foi convidada a deixar a Inglaterra e a integrar na organização em Los Angeles, onde foi trabalhar para o Centro das Celebridades, onde conviveu com atores e personalidades de Hollywood. A Sam ficou por muitos e muitos anos dentro da Cientologia, então ela viu de tudo lá dentro. Ela tinha amizade com os famosos, tanto que ela cuidava do Centro de Famosos de Hollywood. Então ela saiu da Cientologia e ela decidiu falar tudo o que está envolvido com essa seita, que ela escreveu num livro. Mas para adiantar, ela disse que há várias situações que ninguém imagina que tinha acontecido. Entre elas foi uma situação muito complicada que aconteceu com o João Travolta, que foi o filho dele, Jet, que ele morreu. Mas foi muito estranho, porque o menino teve convulsões. Ele chamou a ambulância e ele não aceitava a morte do filho, que acabou falecendo dentro da ambulância. Então ele ficou por três dias inteiros gritando para o filho dele para que ele voltasse para o corpo, porque os cientologistas, eles acreditam que o Tétan, eles saem do corpo da pessoa e reencarnam em outro. Então ele gritava para o Tétan voltar para o corpo do filho dele, que ele não permitia que ele fosse embora, que ele queria que ele voltasse de todas as maneiras. Mas foram três dias ele fazendo isso e o menino acabou morrendo. Por coincidência ou não, um ano e meio depois, a esposa de João Travolta engravidou. Então eles acreditam que a alma do Jet, que seria o Tétan dele, reencarnou nesse filho que estaria para nascer. Uma outra situação complicada também que aconteceu foi que o Tom Cruise e a Nicole Kidman eram casados há muitos anos. E eles adotaram duas crianças. E no divórcio, as crianças decidiram ficar com o Tom. e a Nicole, ela não seguia mais a cientologia. Então a Sam disse que eles foram meio que colocados num campo de treinamento para odiar a sua mãe, já que ela não fazia parte da cientologia e foi o que aconteceu. Aparentemente eles não têm contato, porque ela não frequenta a igreja. Ela disse também que a Jada Smith, a esposa do Will Smith, ela trabalhava na cientologia como recrutadora de novos membros. e dizia que ela ganhava muito dinheiro com cada novo membro da cientologia. A lista dos famosos que queriam entrar para a cientologia é muito grande, mas a maioria desistiu no meio do caminho. Isso porque havia um procedimento de desintoxicação que eles teriam que fazer e muitos não conseguiam. Um caso foi o Brad Pitt, que há mais de 20 anos, ele foi apresentado por uma namorada da época e ele se interessou em entrar para a cientologia por acreditar na ideologia e tudo mais. Só que nesse tratamento de desintoxicação, ele quase morreu. Isso porque eles colocam a pessoa numa caixa, que seria uma caixa de suor, que eles chamam, eles fazem a pessoa ingerir muita vitamina e essa caixa é como se fosse uma sauna e ele tem que ficar lá por 5 horas. Então você imagina, suando 5 horas apenas com vitaminas, ele passou muito mal, que ele assustou todo mundo e ele quase morreu. Então depois dessa situação, ele não quis mais saber, apesar de acreditar na ideologia e tudo mais, ele decidiu não ficar, apesar da cientologia querer muito que ele ficasse e fez muitos esforços para que ele continuasse, mas ele foi redutível e ele não quis continuar. A cientologia é reconhecida como uma religião isenta de impostos nos Estados Unidos, na Itália, África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. Já no Canadá, França, Alemanha e Reunido, a cientologia não tem status religioso, mas ela é uma igreja permitida. E no Brasil há três igrejas de cientologia, todas localizadas em São Paulo, eu também não sabia, mas tem três igrejas, então tem membros no mundo inteiro. A cientologia é um dos mais controversos movimentos religiosos surgidos no século XX. Tem sido muitas vezes escrita como um culto que faz lavagem cerebral, defrauda e abusa financeiramente os seus membros, cobrando taxas exorbitantes por cada serviço espiritual prestado. Em resposta, os cientologistas têm argumentado que é um movimento religioso genuíno e que tem sido deturpado, caluniado e perseguido. Muitos dizem que Hubert formou a cientologia para que ele fosse isento de impostos, então essa era a maneira com que ele pensava, ele queria expundir isso para outras pessoas e para que ficasse isento de qualquer pagamento, ele formou uma religião. E deu certo. Há várias igrejas pelo mundo inteiro, umas são isentas de impostos, outras já não são, porque não são reconhecidas como uma religião, mas na maioria delas são. Então assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, aqui minha opinião é neutra, mas e você, o que você acha? Você gostou da história? Para mim era uma curiosidade que eu tinha muito grande da cientologia, porque a gente ouve falar muito dela, a gente não sabe exatamente do que se trata, o que eles acreditam, é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, mas cada um com a sua religião e sua crença. Mas é isso aí, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido mais alguma coisa, e se você curtiu, já me deixa um joinha, obrigada por ficar comigo até agora, não se esquece de se inscrever no canal, que semana que vem a gente se vê. Um beijo e tchau, tchau.